Olá, Gilmar Souza aqui da Ricals Porcelanato dando prosseguimento aqui neste passo a passo eu já fiz aqui o nicho que vai na lateral desta pia ele tem aqui nesta medida de 14 por 14 e tem 13 de profundidade essa saia desta cuba aqui ela está com 25 centímetros eu tive que colocar nesta largura para ter o espaço para poder estar colocando este nicho aqui este nicho é como se você estivesse fazendo o coxo da cuba é muito simples para você só fazer nessas medidas que dá certinho aqui você tem que atentar para isso para esta parte de trás aqui não atrapalhar na hora de pôr o suporte então eu deixei aqui mais ou menos 7,5 centímetros aí daqui para baixo eu coloquei o nicho então ela vai ficar aqui assim na lateral vai ficar assim na lateral daqui a pouquinho vou estar colando vai ficar nessa lateral aqui esse aqui é um... já deixei aqui uma... esse suporte aqui, já colei porque vai ter um aparador 60 centímetros e eu vou estar mostrando para você nesse passo a passo aqui, ok? então se você está gostando aí, já deixe aí o seu like e até lá... Olá, Gilmar Souza aqui da Recalcio Porcelanato vou aproveitar para mostrar para vocês aqui que a cuba está virada aqui para fazer um reforço a pia de banheiro e eu vou mostrar para você aqui e você que é iniciante isso é importante, é importante você saber desse detalhe aqui eu coloquei aqui ó... uma tela de gesseiro coloquei uma aqui, outra aqui eu normalmente coloco duas nas laterais uma desse outro lado aqui e prende com massa plástica para reforçar bastante já passei um PU aqui todo em volta PU para poder evitar infiltração nessa parte de baixo aqui eu costumo colocar uma tela de... tela de gesseiro também e essa tela aqui ó... essa tela que você compra nessas lojas que vende gesso, né? placa de gesso e material para gesseiro então é isso só que aqui eu não coloquei porque aqui eu fiz um preenchimento com massa então está bem seguro aqui então aqui não tem perigo não tem problema nenhum e... essa pia aqui ela vai ter um nicho de papel higiênico na lateral e eu vou estar mostrando para você como é que eu fiz esse nicho e... vou estar mostrando aí nesse próximo passo agora ok? então é isso aí como eu faço para poder reforçar e eu coloco aqui também ó... duas travas aqui também essa... essa peça de porcelanada aqui ela está travando tanto aqui a frente, né? e... na lateral e ajuda... é... reforçar o fundo também aqui ó... as duas laterais então é isso aí se você gostou deixe aí o seu like e eu vou estar mostrando agora na lateral o nicho de papel higiênico agora eu já colei aqui na saia da pia olha que coisa linda ficou fantástico muito bacana aqui ó... olha como ficou o fundo estizado eu vou estar colocando ali a válvula e dando preenchimento com massa para fazer o acabamento final para fazer o acabamento final então é isso aí que eu gostaria de estar mostrando para você aí essa pia de banheiro com um nicho de papel higiênico aqui na lateral muito legal então se você gostou deixe aí o seu like e até o próximo vídeo e aí